Pode ser Em que a tarde paro para ver Mais uma vez O sol perder-se no mar Tu e eu Não pode ser Que a noite queira dizer Tanta coisa Mais de uma vez Eu sei Pode o amor passar Ninguém sabe Eu sei Amém. Amém. Tu e eu, pode ser, que a noite queira dizer, tanta coisa, tanta coisa, mais de uma vez, eu sei. Não pode o amor passar, ninguém saber.